E aí meus queridos, ó, tamo conversando comigo comendo chocolate, me desculpem, tá? Mas, acho que tá muito rápido a partida, e eu já tava com chocolate na boca. E ó, tamo jogando ranked solo, espero que vocês gostem, se você gostar. Ah, gostei do chocolate, tá bom. Espero que, mano, eu tô comendo chocolate, tá mó gostoso, mas eu tô com uma afta, e eu nunca tive uma afta numa posição tão horrorosa, que é embaixo da língua, sabe no freio da língua? Tem uma afta no freio da língua, velho. Mano, tudo que eu como dói, velho. Ó, tá triste, vou até beber uma água. Deixa eu ver que a gente revisa mais um feature, pra eu ver que eu sei que a afta é foda, né? Jesus. E vai ficar uma parada que dizem que é imunidade, né, mano? Sei lá. É um bagulho de filho da puta pra caralho. Enfim, mano. Fui distraído. Vamos nos concentrar, que é o seguinte, fiquei uma semaninha parada aí, fui jogar esses dias, tô voltando com batata. Nossa, que uma outra batata, velho. pinando umas balas, eu já sou um muito batata de nascença, né, mas eu tô... Eu não queria perder meu drone, velho, tentar salvar ele. É, bomba. Valki ela. Eu preciso muito me concentrar aqui, pra não perder esse drone. Ó, estão fortificando as paradas e tal, beleza. Ai, caraca, eu não destruí nada com o drone, velho. Bom, vamos ficar lá por fora, e aí o quarto que eu for entrar, o primeiro quarto que eu for entrar, eu destruo tudo. Vai ganhar um pouco de terreno, eu vou como. É o seguinte... É o seguinte... Holy... Estimulei um TK. Conta, devia contar pra mim essa aqui, oi. Porque o cara tentou jogar a C4 em mim, né? Beleza, o que eu vou fazer agora é esperar a rotação, né? Como eu já tava falando. Agora eu vou tirar a cara. Beleza. Mano, eu joguei direitinho. O foda agora é que a divisão tá aberta, né? A divisão das bombas tá aberta. Mas dá pra entrar, peraí. Holy... Pronto aí, velho. Boa. Beleza, mano. Fizemos... Jogamos direitinho, velho. Porra, voltei jogando um round direitinho. Tô feliz. Não estou desagradado. A gente esperou a rotação direitinho. Eu sabia que ia rolar. Tinha um outro no tanque. Mano, foi tudo direitinho. O cara da C4 ainda aqui tinha que ser pra mim, né? Não contou pra mim. Contou pra ele mesmo. Mas tudo bem. Vamos de ela. Cara, eu gosto muito do laboratório de drogas. Ninguém votou ainda. Saia de iniciação que eu lembro é ruim. Refúgio de sala das crianças é esse que a gente atacou agora. Eu vou votar refúgio de sala das crianças. Eu gosto um pouquinho mais do que eu gosto do laboratório. Eu acho que a gente defende primeiro o refúgio e depois o laboratório. GG. Gárgula é mais ou menos. Saia de iniciação. Tô ligado que também é ruim que tem aquele alçapão e paz. Então, beleza. Defender esse mapa não é fácil. Assim como atacar também não é. Então a gente começou bem. Abrimos o placar 1 a 0. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando, taca o dedo nesse like se você quer mais Rainbow Six e manda um comentário também. É... Como eu falei, né? Já falei no começo. Estava viajando. E aí eu tomei o batatão. Batatão. Toma tiro, tiro de montão. Eu vou... Cercar esse lugar aqui. Por quê? Porque eu tampei ali. Beleza? Tampei aqui. Tampei aqui. A gente consegue ficar aqui na escada e pegar por aqui. Pra terminar isso aqui e ficar bacana. Olha isso, mano. Tô nem contando como controlar recoil. Jesus. Ah... Fica por aqui mesmo. Ó, não fortifiquei nada, velho. Tomar cuidado com o pezinho. Ficar aqui na moral. Tem uma Grismoth ali. Eu quero que esse cara entrar. Ele vai tomar dano da Grismoth. Deixa eu ficar aqui. A Grismoth não me pega, Spar. Tem que tomar cuidado com o pé. Bom, o cara vai quebrar ali primeiro, né? Dá tempo de eu matar. Bom, vamos esperar. Vamos esperar. Os caras vão tentar provavelmente circular o objetivo. A movimentação nessa defesa aqui do laboratório é padrão. Você circula o objetivo pela janelinha, pelo banheirinho e tal. A gente faz o plant. O devido está ativado. Tem um cara bem perto aqui. A impressão que eu tenho é que ele está tentando quebrar e sair aqui, ó. O 4 encontrou uma bomba. Você tem que defender. Bom, 4x5. 3 no bombe. 2 circulando. Eles não estão achando espaço para entrar. Ah, mano. Banheiro. Tem que dar um pouquinho de medo de rotacionar, né? Não. Não. 1 op 4 remaining If you remain in this zone, you will be detected by hostiles Down to 15 seconds 10 seconds left 5 seconds left Tá, cara não Tá, trocando comigo daqui de cima, ele quer só pegar uma killzinha easy Olha, quase peguei ainda Beleza, mais um bom round, segundo round bom Estamos voltando devagarzinho, como eu falei pra vocês Sem colocar uma coisa na frente da outra O Rainbow é um jogo que se você não jogar direto todo dia Pelo menos 5, 6 partidinhas, você vai batatar Então eu fiquei uma semana parado Joguei ontem em live com gente me telando Aí é foda, né? E ontem eu pistolei, mas caralho Depois eu contei a história da pistola Vai ficar pra outro vídeo A minha pistolada em live Ah Lembra que Resumidamente eu arrumei aqui o setup de novo, né? Depois que voltei de viagem e tal, voltei full, full streamer, né? Ó, a minha garrafa é de streamer Então eu tô como? Tô louco pra streamar e tal, voltei preparando tudo, atualizando o setup e tal E Eu e a Gi vamos se mudar Vai demorar um pouco, mas enfim Era o momento certo de atualizar o setup e coisas do tipo Então Atualizar o setup que eu digo é tipo Às vezes trocar de software, né? Parece uma mudança mó besta, sabe? Mas mano Mudar de software é um bagulho embaçado pra caramba Então Né, esse e várias outras coisas aí A gente tava Se arrumando Tá, eles vão colocar laboratório de drogas Beleza Laboratório de drogas é aquilo, né mano? A gente pode entrar pela entrada principal e tentar abrir ali uns pixels ou por trás Eu tô no carrinho de bate-bate Eu gosto de spawnar no carrinho de bate-bate Pode ser longe Eu consigo, se não me engano, avançar por dentro Eu não consigo Você tem localizado uma bomba Faça seu caminho para sua localização e desfuse-a Eu tinha escutado o passo e eu fiquei completamente perdido Eu tinha escutado o passo e eu fiquei completamente perdido Drones have been running Drone is activated Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. 5x2. Tem cara aqui do meu lado que eu tô ouvindo, mas... Olha o vacilão. Deixou a cabeça e tomou um bocão. Ele tá por aqui, velho. Eu tenho a impressão que ele tá aqui em cima. Sério, os dois ficaram no mesmo lugar. Eles colocaram a cabeça no mesmo lugar. Gostou do vídeo? Quer mais ver? Vou deixar o dedo desse like. Rancadinha 4x0. Boa, boa. Estamos voltando. Vou voltando devagarzinho. Eu não tô arriscando muito. Você vê que eu tô batata. Por essa kill, você vê que eu tô batata. Mas, tá aí. Muito obrigado por terem assistido. Um beijinho. É nóis. Tchau. Porra, não foi o destaque, velho. 6 kills. Dei uma morte.